Prepare esse lanche super fácil e saudável, pronto em pouquíssimos minutos, você vai adorar! Nós vamos começar cortando as laterais de um pão de forma. Aqui no total eu usarei 4 unidades. Já aproveita e deixa aqui embaixo a cidade ou estado de onde você está assistindo esse vídeo. Logo após vamos tirar essa parte do meio e reservar. Vamos cortar uma salsicha ao meio. E depois picar desse jeito em pedacinhos bem pequenos. Agora vamos levar para fritar em uma frigideira com um pouco de óleo. Adicione também meio pimentão verde em cubinhos, meia lata de milho verde e salsinha a gosto. Vamos refogar esses ingredientes muito bem. Feito isso, vamos passar esses ingredientes para um recipiente. Vamos quebrar 2 ovos. E temperar com uma pitada de sal, orégano a gosto e pimenta do reino. Agora vamos misturar tudo muito bem e reservar. Em uma frigideira adicione um pouco de manteiga. Espalhe bem. E assim que derreter, vamos colocar essa parte do pão de forma. Agora é só preencher com o recheio que preparamos. Feito isso, vamos colocar uma fatia de queijo mussarela. E o miolo do pão que retiramos. Com uma espátula, vamos ir apertando bem. Assim que dourar um lado, vamos virar para dourar o outro. E o nosso sanduíche já vai estar pronto. É só deixar um pouquinho mais para derreter o queijo. Depois disso, é só servir. Essa é uma maneira diferente para preparar o seu sanduíche. Faça assim da próxima vez. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.